O projeto Missão Zupi, de estudo do meio, é constituído pelo manual de 144 páginas. Pelo livro de fichas, que inclui fichas de consolidação e preparação para avaliação, um quiz de fácil correção e autocolantes com resumos dos conteúdos mais importantes para colar no caderno. O caderno de estudo em casa, com explicação simplificada para pais e alunos dos conteúdos mais importantes e respectivos exercícios para praticar. E uma pasta de artes visuais, que contém 12 propostas práticas e criativas para dar a conhecer técnicas e artistas relevantes.